Pessoal, olha que coisa mais linda que eu vou trazer para vocês hoje. Mamão Papai. Presta atenção como esse pé está carregado. Olha, que coisa fantástica. Fala pessoal, estão todos bem? Eu sou o Ronaldo Vieira e você está no canal Horta na Casa. Pessoal, olha que coisa maravilhosa. Pé de Mamão Papai. Mas esse pé de Mamão Papai não está plantado no quintal da minha casa não. Ele está plantado num bairro aqui próximo de casa. O pessoal cultiva e cuida dele. Hoje eu vou mostrar para vocês que não é tão difícil de você cultivar e ter na sua casa essa fruta maravilhosa. Mas antes desse eu te pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários se você já viu um pé de Mamão Papai tão carregado. Fica comigo até o final que eu vou dar umas dicas de como fazer o seu pé de Mamão Papai produzir esse tanto. Pessoal, esse pézinho de Mamão Papai, ele fica num canteiro próximo do bairro aqui onde eu moro. Ele tem mais ou menos um metro e noventa, dois metros no máximo. E olha como que ele está carregado. Ele fica bem aqui, bem no canteiro central mesmo. Tem até umas outras árvores próximas a ele. E para vocês verem como que a natureza é fantástica. A ação da mão do homem pouco influencia aqui nesse caso. E vocês olhem como que ele está carregadíssimo, saudável, não tem agrotóxico e olha a quantidade de frutos. E aqui vocês podem prestar atenção como que a natureza é perfeita. Basicamente o alimento dele é só matéria orgânica produzida pelas próprias folhas. E olha que lindo. Esse aqui já está começando até a madurar. Olha que coisa fantástica. Maravilhoso mesmo. Totalmente saudável. Nenhuma manchinha, nada. E olha, carregado de baixo em cima. E aqui nessa parte de cima ainda está cheio de flores. Muitas, muitas, muitas flores. Pessoal, às vezes eu fico pensando. Como que a natureza é perfeita? E se não fosse o homem para estragá-la? Eu falo para vocês. O mundo seria bem diferente. Olha que linda. Olha as flores. É muito satisfatório ver uma planta assim, uma fruteira tão carregada. Galera, muitíssimo obrigado por ter me acompanhado até aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.